Olá, esta é uma aula da disciplina de fonete experimental HL321 do Yale Unicamp. Hoje nós vamos mostrar como medir as frequências dos formantes nas morais orais. Como podem ver aqui na janela central, a janela de objetos do software Prato de análise acústica, eu já deixei pronto aqui som e anotação de um locutor mineiro, de uma locutora paraense para ilustrar na aula de hoje. Então eu li esse arquivo através do menu Open com função GridFromFile e é o mesmo arquivo que vocês já trabalharam em exercício anterior. Então eu vou selecionar aqui o objeto som e o objeto TextGrid e clicar no botão View and Edit. E aqui nós vamos, como antes, ver as sete vogais tônicas do português brasileiro, do i até u, e as três vogais pós-tônicas finais. Eu vou fazer um zoom aqui nas duas primeiras, no i e no e, para ilustrar como medir as frequências dos formantes. O que são os formantes? São modos de vibração no trato vocal que correspondem às frequências de ressonância nesse trato, formando ondas estacionárias. No espectrograma de Bandalara que vocês veem aqui, a frequência deles se encontra nessas faixas escuras que a gente usava justamente para medir o início e o final das vogais. Então aqui estão vendo a primeira, a segunda e a terceira no caso do i, a primeira aqui, a segunda e a terceira no caso do e. É evidente que a gente pode colocar o mouse, por exemplo, aqui no e, na posição aproximada do segundo formante e ler aqui à esquerda um valor, que tô lendo 1847 Hz. No entanto, nós não podemos utilizar isso para medir com precisão a frequência desses formantes, porque justamente o espectrograma é de Bandalara, isso quer dizer que ele tem uma imprecisão na frequência. Tanto é que se eu clicar em qualquer região escura que corresponde ao formante, vou vendo ali à esquerda que vão dar valores bem diferentes. Então essa não é a técnica que a gente vai usar para medir as frequências dos formantes. A técnica que a gente vai usar é a técnica LPC, cujo nome não aparece aqui no Pratt, mas ele tá disponível aqui no menu Formant. Só que essa técnica LPC, para que ela funcione, como ela é fundamentada no matriz de polinômios de uma determinada ordem, ele, eu preciso informar a frequência máxima, que eu quero calcular formantes, e o número de formantes se encontra nessa frequência máxima. Então vocês podem ver aqui no espectrograma que essas duas informações, grosso modo, nós temos. Aqui nós vamos trabalhar com frequência máxima, a frequência está sendo mostrada na tela, 5.000 Hz, como o número de formantes contar aproximadamente o número de faixas escuras se encontram até essa frequência. Então olhando aqui o E vocês podem ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco. No E, uma, duas, três, quatro, cinco. Então nós vamos trabalhar com 5 formantes até 5.000 Hz. Onde nós informamos isso? Aqui no menu Format. Então se clicar no menu Format e colocar Format Settings, que são os parâmetros, vocês podem ver que já aparece aqui o máximo formante, a gente sempre coloca o que aparece aqui, para a gente poder guiar no que está vendo. E o número de formantes, 5. Então a gente vai jogar, vai deixar esse sem mexer, e vai jogar com o número de formantes para fazer o quê? Para observar se o algoritmo funciona adequadamente. O que que ele faz, o Prat, com essa informação do número de formantes? Ele constrói uma matriz de polinômios cuja ordem é o dobro da ordem do número de formantes. Então aqui vocês estão vendo 5, ele vai construir uma matriz de polinômios de ordem 10. É por isso que nós podemos colocar valores metade. Se eu colocar, por exemplo, 5,5, ele vai construir uma matriz de polinômios de ordem 11, o dobro de 5,5. Então é perfeitamente possível ter um polinômio com uma ordem de número inteiro. Então nós vamos jogar de meio e meio, para cima ou para baixo, a partir da sugestão de 5, para ver a melhor solução para o cálculo dos formantes. Como é que a gente verifica isso? A gente confere o cálculo em relação à sua posição no espectrograma, se o cálculo vai gerar um traçado que vai estar acompanhando justamente esses níveis de cinza. Onde isso se vê? Isso se vê, justamente, vou colocar aqui essa informação do lado que a gente vai mudar, tá? O número de formantes. Aqui a gente vê no próprio menu show formantes. Então vocês podem ver que vai aparecer um traçadinho de pontos vermelhos, que já é o cálculo do algoritmo LPC para os formantes. E podem ver que esses pontinhos vermelhos acompanham, no caso do I e do E, as faixas escuras. Há um erro quando esses pontinhos aparecem em faixas mais claras. Vejam que não é o caso nem do I e nem do E, mas pode acontecer para outras vogais da mesma pessoa. Então eu vou aqui percorrer com o mouse para as outras vogais e verificar se acontece algum erro para as outras vogais. Podem ver que tem até o A nenhum problema. O O continua acompanhando as faixas escuras, tá? Mesmo que ele esteja na borda de acima, aqui no caso do terceiro formante. Mas vocês podem ver que aí quando eu chego no U, que tem uma faixa escura aqui, que é o F2 e aqui embaixo o F1, que ele simplesmente perdeu. E aqui no F3 eu coloco o pontinho justamente fora da faixa. Por que que isso acontece? Porque justamente eu não acertei o número de formantes para essa vogal. O que que eu faço? Eu aumento de meio, porque se eu quero justamente separar F1 do F2, o F2 está faltando formante. Então eu vou passar para meio e apertar o botão apply de novo. Observem bem o que acontece agora na vogal U. Vocês podem ver que ele acompanha certamente com maneira acertada o F3 e separa F1 de F2. E evidentemente o polinômio agora não é mais de ordem 10, é de ordem 11. Então é um outro cálculo e eu tenho que verificar se ele continua acertando nas outras vogais. Vocês podem ver que no caso do O aqui à esquerda está tudo correto. No caso do O também, no caso do A, do E, do E e mesmo no caso do I. Então a gente vai terminar nossa busca aqui. Só para ilustrar a vocês como, mais uma vez, um erro agora com formantes a mais, eu vou artificialmente aqui mudar de 5.0, que foi a melhor solução que encontramos, para 6.0. Observem agora o que vai acontecer, o que pode acontecer com a vogal U, tá? Por enquanto nada, vocês podem ver que continua acertando, tá? Vamos observar aqui até o U. Vocês podem ver que 5.5 e 6 pode ser uma solução adequada para o cálculo do formante, mesmo para as vogais reduzidas, estão vendo? Então 5.5 ou 6, tá? Mas é claro que a gente vai, na medida do possível, aproximar este número o melhor possível do valor em kHz do máximo de formantes. Como é 5 kHz, a melhor solução seria com 5.5, que é mais próximo de 5.0. Agora eu vou aumentar para 6.5 para vocês verem o que vai acontecer. Então vocês podem ver que começa a aparecer na vogal U, formantes na parte branca. Isso é um erro, quer dizer que 6.5 começa a distanciar muito. É um logismo de matriz de polinômio de ordem 13, não é adequado. Então eu vou voltar para 5.5, vocês podem ver que vai corrigir, vai sumir aqueles pontinhos remédios. É claro que eu fiz isso só para mostrar a vocês no caso de erro. Mas teria parado já no 5.5 antes, tá? Então agora eu vou dar ok para fechar. E evidentemente que a medida não para aí, porque ele só traçou, certo? Agora como é que eu vou medir? Eu vou colocar em cada uma das vogais. Vocês podem ver que eu preferi colocar a posição que eu vou medir os formantes, não no meio da vogal, um pouquinho à esquerda. Por quê? Porque é onde os pontinhos estão mais estacionais, mais horizontais. porque aqui o F2 começa a cair sob a influência do K do ciclo que vem depois. Então seria equivocado colocar no meio porque começaria a medir não só o I com menor influência dos seus vizinhos, o S e o K, como seria o I mais afetado pelo K. Então por isso eu coloquei na região horizontal. Isso não acontece com as vogais mais longas como o I, né? Vocês estão vendo que tem um longa espaço em que há horizontalidade nos formantes, mas aconteceu com o I. Então eu vou colocar aqui o cursor bem na posição de medida e volto no menu Format e escolho a opção Format Listing. Por quê? Embora tenha opções Get First Formant e Second Formant, que daria os valores de F1 e F2, a Format Listing já de uma vez informa do F1 até o F4, como também o tempo em que eu estou medindo, que aqui no caso é 0,2189. Então, se eu colocar essa opção, vocês podem ver que na tela dá o tempo, que é o primeiro, e depois dá os quatro primeiros formantes. A gente vai anotar só o primeiro e o segundo, tá? Arredondando 230 Hz, 2014 Hz, que eu vou escrever aqui do lado. Então para vogal I, o valor de F1 seria 230 Hz e o valor de F2 seria 2014 arredondando, tá? Para vogal I, eu vou agora no ponto que eu volto aqui e coloco no ponto de medida, tá? Onde estão horizontais F1 e F2. Repito o procedimento e me dá os valores para o tempo 0,622. Segundo, me dá os valores 343,1942. 343,1942 Hz. Vocês podem ver o que aconteceu. Que o F do I para o E, o F1 subiu e o F2 desceu. Por que o F1 subiu? Porque justamente a mandíbula está mais baixa do I para o E. E por que o F2 desceu? Porque a língua foi mais para trás e posteriorizou. Continuando esse raciocínio, se a gente for lá na frente para o A, então estou pulando aí o E, tá? Vocês vão fazer todas elas. Eu vou então esperar um F1 bem mais alto, que está o A, repito o procedimento, e um F2 bem mais baixo. Uma vez para o A bem mais baixo e mais posterior que essas duas vogais anteriores I e E. Então vocês podem ver que justamente é assim. Dá 704 Hz para F1 e 1183 Hz para F2. Então aqui, 704 e 1183 para F2. Vocês podem ver que o F1 é bem mais alto, porque ele é bem mais baixo como vogal do que I e E. E o F2 é bem menor do que o valor das vogais anteriores, porque justamente é o valor central, portanto mais posterior que I e E. Tá? Então vocês vão repetir o procedimento para sete vogais desse locutor, tá? E vão mandar esse exercício para vocês anotarem esses números, tá? E fomentar uma pequena discussão do que aumenta, do que diminui de F1 e F2 e a relação com a articulação, com a altura da língua e com a sua posição no eixo anterior e posterior. Então, além de fazer esse locutor mineiro, vocês vão fazer de uma locutura paraense, que vocês podem ver aqui na tela. Já está até, porque eu não desabilitei, né? Mostrou a somante, vocês podem ver que os valores que foram escolhidos antes aparentemente servem para essa locutora. Então, vocês podem ver I, E, E, A, tá? E no A a gente já viu um pequeno problema aqui. Dois pontinhos, vocês estão vendo aqui, um pontinho fora do traçado aqui. Então, isso por quê? Voltando aqui no menu settings, porque este número está sendo maior do que o necessário aqui para essa locutora que a gente vai fazer, a gente vai diminuir. Tá? E vamos ver o que acontece com o pontinho ali do A. Vocês podem ver que ele desapareceu, né? Então, foi corrigido. Então, para essa locutora, 5.000 Hz em 5 pontos. Vocês podem ver que o O e no U continua correto, tá? E o mesmo é correto para o I posterior dela, o postônico, o A postônico dela e mesmo o U postônico que ela realiza. Tá? Então, voltando lá para o I dessa locutora e para o E, pode ver que embora tenham pequenos errinhos aqui no início, na região central, F1, F2 e F3, aparece com valores acertados, né? O mesmo acontece para ela. Então, vocês vão fazer isso com essa locutora e também anotar os valores de F1, F2 para as 7 vogais tônicas dessa locutora e para as 3 vogais pós-tônicas. Então, muito obrigado.